Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, BFK aqui com vocês. Hoje eu trago pra vocês como baixar o Itop Screen Record. Vamos lá, ensinar vocês. Vamos aqui em... Vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui também. DLL. Vou fechar aqui em DLL e vou colocar. Itop Screen. Record. Gravador de tela. Esse aqui, ó. Vou fazer o DLL e instalar normalmente, tá? DLL e grátis. Você clica e faz o DLL. Beijo, beijo. Fui, galerinha. O link estará na descrição. Ah, agora eu vou mostrar ele como é que é. Vamos lá, vamos abrir ele aqui. Pra você não vai dar conflito com o... Aqui, ó. Tela cheia. Tela cheia. Música. Tela cheia. Game. Desligado, ligado, desligado. Aqui é pra ele gravar o microfone. Aqui é gravação do sistema. Aqui é gravar aqui no mouse. Aqui é gravar a educação montanha. Aí, em marca d'água, ó. Tem as opções aqui. Início rápido. Quando você quer iniciar. Guia do usuário. Então, esse daqui é o Itap Scream, pessoal. Beijo, beijo. Fui.